Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou hoje um casal acusado de roubar um carro no Japiín, zona sul de Manaus. Outro caso foi a prisão de um homem suspeito de abusar sexualmente da sobrinha de 6 anos. O homem tem 38 anos. Ele foi preso em flagrante depois que o IML constatou que a menina foi abusada. Foi o pai dela que denunciou a polícia. O IML constatou estar no laudo desse abuso sexual. Essa criança, após um trabalho da equipe de psicólogos e assistentes sociais da delegacia, um trabalho lúdico, ela apontou o tio como sendo o autor desse abuso sexual. Inclusive, ela, em decorrência do trauma, ela ficou tão traumatizada que ela teve episódios de desmaio. Ainda segundo a delegada, a menina foi estuprada enquanto passava uma temporada de férias na casa do pai. Na quinta-feira, ela se queixou de dores e foi até o hospital. O tio da criança foi preso na casa onde morava, no bairro Alvorada. Depois, ele foi levado à cadeia pública, onde deve responder por estupro de vulnerável. O casal Ana Cláudia Mendonça Soares e Oséias Wendel da Silva Viana, os dois, de 22 anos, foram presos suspeitos de roubar, na sexta-feira, o carro de uma administradora de 51 anos em uma lanchonete no Japiim. Esse vídeo mostra a ação dos bandidos. Logo depois do roubo, eles abandonaram o carro em um terreno na Zona Leste de Manaus. Por volta de 5 horas da manhã, o Wendel com a Ana Cláudia foram lá resgatar o veículo. Foi o momento que foram abordados pela nossa equipe e presos em flagrante. Os suspeitos ainda levaram a polícia até a casa deles. Lá, duas motos roubadas e dois revólveres calibre .32 foram apreendidos. Outro homem foi apresentado na Delegacia Geral hoje. Foi Alessandro Barreto Braga, mais conhecido como Careca. A polícia chegou até ele por conta de denúncias anônimas. Foram 10 dias de investigações. Na casa onde o homem morava, foram encontrados 11 quilos de maconha tipo skunk. Essa droga, a informação que nós tínhamos é que ela estava sendo repassada aos poucos. Todo dia tirava-se um quilo, dois quilos e iam repassando. No local onde nós encontramos, tinham diversas malas. A droga foi encontrada em uma mala, mas tinham diversas malas daquela mesma espécie lá no local. O que dá a entender que tinha muito mais entorpecente que foi sendo distribuído no local. Ele negou o crime, mas a polícia acredita que Alessandro trabalha com outras duas pessoas. As investigações continuam. O suspeito foi levado à cadeia pública da capital. E nesse domingo, uma competição de esporte de força reuniu atletas do Amazonas e de outros estados da região norte. A modalidade não é lá muito conhecida, mas o que os atletas fazem impressiona. E olha que durante a disputa teve até pedido de casamento. Imagina carregar nas costas mais de 300 quilos. Pois é, não é à toa que este é considerado o homem mais forte do mundo no esporte de força. E tem outro detalhe. O cara é amazonense. Nasceu em Itacoatiara. O segredo dele? A dedicação. É treinar bastante, né? Fazer as coisas corretas. Fazer as programações corretas para exatamente dar certo no final. Ele só se apresentou na competição. Mostrou as credenciais de um atleta de ponta. A disputa mesmo ficou entre os demais competidores. Inclusive de outros estados. Wellington veio de Roraima. Ele começou a praticar o esporte sem muita pretensão. Foi para manter forma mesmo na academia. Aí quando vi o pessoal levantando 200 quilos, brincando, eu falei, meu Deus, como é que pode um ser humano levantar 200 quilos? Não é fácil para ninguém, né? Já o René veio de Santarém. Há oito anos, o esporte de força entrou na vida dele. Todo o exercício, ele tem toda uma regra, né? Tem que fazer o exercício correto. Aí no caso da nossa, é dividido por categoria, né? Aí tipo, a maior carga, quem ganha fazendo o exercício correto, que no caso é o campeão. E sabe que não são só eles que praticam? Elas também. A Yane chega a carregar cerca de 132 quilos no agachamento. E essa história de que mulher é frágil, com ela não tem vez. A prova disso é que eu sou bicampeã mundial, sou bicampeã brasileira e sul-americana, tenho vários títulos, assim, que eu até esqueço dos títulos também. E assim, a prova disso está aí, né? A mulher tem que estar no esporte, deve. Agora está aí uma coisa que ninguém imaginava. Um esporte de força, garra e também de amor. É isso mesmo. Acredita que teve até pedido de casamento? Depois de 18 anos separados, José e Elma reataram o relacionamento há um ano. Ele aproveitou o momento para se declarar para a esposa. Ela não queria, mas eu digo, então, foi dada a largada, segura a onda. E graças a Deus ela segurou. E olha, ela vai guardar esse momento para sempre. Marcante, muito marcante. Vai para a vida toda? Isso. Vai para a vida toda. Em nome de Jesus, eu creio. Mas voltando à competição, o objetivo do campeonato foi fomentar o esporte na região norte. E a prova de que a modalidade está no caminho certo, está no sucesso de Washington. Eu já estou na seleção olímpica, né? Fui classificado no mês passado na seleção olímpica. Então, já viajo dia 13 para exatamente me juntar à seleção no sul-americano profissional. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.